Oi gente, hoje eu vou fazer para vocês um escondidinho com carne seca que fica muito, mas muito bom. Mas antes de ir para a receita, já deixa o seu joinha, comente, compartilhe e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as novidades. Vamos lá? Mandioca, carne seca, mussarela, água, pimentão, cebola, tomate, azeitonas, azeite, pimenta, leite, colorau, alho, sachê de temperos, margarina e sal. Aqui eu tenho a carne seca que eu já dessalguei, desfiei. Como que eu dessalguei essa carne? Eu peguei a carne seca, cortei em cubos, coloquei em um recipiente, cobri com água, tampei e levei para a geladeira. Deixei lá umas 24 horas e nesse espaço de tempo eu troquei a água umas 5 vezes. Depois disso tudo eu coloquei a carne na panela, cobri com água, quando levantou fervura eu deixei a ferventando por 10 minutos. Joguei a água fora, coloquei a água novamente, tampei a panela, levei para o fogo. Quando pegou pressão eu abaixei o fogo e deixei cozinhando por 20 minutos. Mas cada panela tem um tempo, a minha cozinhou em 20 minutos, pode ser que a sua cozinhe em mais ou menos tempo. Eu deixei uma aqui para vocês verem, eu cortei em cubos, olha. E para desfiar eu só quebrei aqui com a mão, não fiz pedacinhos muito pequenos não. Olha, só quebrei. A gordura da carne, sempre vem uma gordura, uma pele, um nervo. Eu tirei, tá? Eu não deixei não. Quem quiser pode deixar. Olha, eu tiro. Então é assim. Eu vou preparar essa carne, vou reservar. Aí eu vou cozinhar a mandioca. Vou amassar a mandioca, preparar o purê, porque precisa fazer com a mandioca quente. Porque senão você não consegue amassar. Fica muito difícil. E aí sim eu começo a montar o escondidinho. Aqui eu tenho a panela. Vou acender o fogo. Vou colocar o azeite. Umas duas folheres de sopa, mais ou menos. Vou acrescentar a cebola. Eu não piquei a cebola muito pequenininho, não. Vou colocar o alho. E vou deixar fritando o alho e a cebola, até que fique com um leve dourado. Já tá começando a dourar. Eu vou acrescentar o pimentão. Eu tô usando o pimentão amarelo. E se eu quero brincar um pouco com as cores, mas você pode usar o pimentão que você tiver. Vou colocar o colorau. Olha que cor bonita que já tá ficando. Vou colocar a carne seca. Misturo. Já acrescento o tomate. O tomate tá com casca, semente. Quem quiser pode tirar a casca, pode tirar a semente. Vou abaixar o fogo. Vou colocar um pouquinho de pimenta. Pimenta é a gosto. Só um pouquinho. Vou colocar o sachê de temperos. Só meio sachê. É opcional. Quem não gosta de usar esse tipo de tempero, não usa. Vou misturar. Vou acrescentar um pouquinho só de água. Vou misturar. Vou tampar a panela. E vou deixar cozinhando por uns 3 minutinhos. Por enquanto eu não vou acrescentar sal. Porque a carne já era bem salgada. Depois eu vou experimentar. Se eu achar necessário, eu acrescento um pouquinho de sal. Daqui 3 minutinhos eu volto pra continuar a receita. Três minutinhos cozinhando. Vou misturar. Olha só que refogado bonito. Vou experimentar pra ver se tá bom de sal. Pra mim, precisa de um pouquinho mais. Mais sal é a gosto. Vou colocar um pouquinho mais de pimenta. Eu ganhei esse moedor de pimenta do meu filho. Agora vocês vão ver eu já em muitas receitinhas. Eu não gosto só da pimenta preta. Essa tem a rosa, tem a branca. Aí sim, dá um sabor bem legal. E prontinho, olha. Nosso refogado já está pronto. Agora sim, eu vou colocar a mandioca pra cozinhar. Aqui eu tenho 1 kg de mandioca descascada. Eu descasquei e depois pezei. Vou colocar na panela de pressão. Aqui você pode cozinhar com o sal ou sem o sal. Eu já vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar o sal e vou cobrir com água. Eu vou tampar a panela. Vou levar pro fogo. Quando pegar a pressão, eu vou abaixar o fogo e vou deixar cozinhando por 5 minutos. Aí eu desligo o fogo e espero a pressão sair sozinha. Aí sim eu volto pra continuar a receita. A mandioca cozinhou por 5 minutos. Esterei a pressão sair sozinha. Agora eu vou ver se ela tá cozida, né? Olha só. Cozidinha. Desmanchando. Vou escorrer essa água pra poder amassar essa mandioca. Vou passar a mandioca pra essa tigela. Que mandioca bonita. E eu vou usar a mesma panela que eu cozinhei a mandioca pra fazer o purê. Então aqui é o seguinte. Eu vou pegar a mandioca. Vou tirar o fiapinho daqui do meio. Essa não tem. E vou colocar aqui na panela pra poder amassar. Olha, é esse fiapinho aqui. Vem da mandioca, tá muito quente. Vou tirar esse fiapinho. E vou colocando a mandioca aqui na panela. Vou colocar algumas. E aí eu já vou amassar. Agora sim. Aqui na panela eu venho com o amassador de batatas. E amasso essa mandioca. Olha. E aqui eu vou amassando a mandioca. Não é fácil como amassar batata. A mandioca é um pouquinho mais resistente. Ela é mais grudenta. Se você quiser, você pode colocar num prato e amassar com garça que também dá certo. Depois que toda a mandioca tiver amassadinha, eu volto pra continuar a receita. Terminei de amassar. Gente, não é fácil. É bem duro. Então quem quiser, pode amassar aos pouquinhos. Pode colocar mesmo no prato e com o garfinho que é bem mais fácil. Deixa eu tirar. Esse excesso de mandioca. Precisa cozinhar bem a mandioca. Precisa amassar com ela bem quente. Senão não consegue. Quem quiser, pode fazer esse purê na batedeira. Dá certo. Fica bem legal. Eu vou fazer assim porque eu gosto com os pedacinhos. Eu acho que fica muito mais saboroso. Por isso eu vou fazer assim pra vocês. Aqui eu vou colocar a margarina, a manteiga, o que você tiver. O leite. Vou acender o fogo. No fogo baixinho. E vou misturar muito bem essa mandioca com o leite, a margarina. Quem quiser pode acrescentar creme de leite. Eu vou fazer com o leite mesmo. E precisa mexer bastante, gente, pra que forme um purê. E vou acrescentando o leite aos pouquinhos. E depois que estiver bem homogêneo, aí sim que eu vou experimentar o sal. Porque eu já coloquei um pouquinho de sal pra cozinhar a mandioca. Já esquentou bem. Vou usar o amassador de batatas novamente. É... não é fácil, não. Olha como ficou. Fica pedaçudinho, mas fica muito bom. Então, agora é só montar o escondidinho. Aqui no recheio, eu vou colocar o cheiro verde. O cheiro verde tá congelado. E as azeitonas. E as azeitonas. Azeitonas sem caroço. E vou colocar inteiras mesmo. Aqui é só misturar. E olha só. Que delícia de recheio. Aqui na travessa, eu vou colocar um pouquinho de azeite. Vou espalhar com o pincel. Pode untar também com margarina, manteiga. Aí a gordura que você quiser. Vou colocar no fundo o purê. Lembrando que tem que guardar um pouquinho do purê pra cobrir o recheio. Espalhar. Espalha muito bem, olha. Escondidinho por quê? Porque você faz uma camada de purê, uma camada de carne, de recheio, e esconde com outra camada de purê. Vou colocar o recheio. Espalhar as azeitonas, pra não ficar tudo no lugar só. Vou colocar um pouquinho de mussarela. E agora eu cubro com o restante do purê. Essa parte já é um pouquinho mais difícil. Então você vai colocando. Pequenas porções, pra depois espalhar. Porque senão, na hora que você for alisar, o recheio sai todo do lugar. Então você coloca. Aos pouquinhos, olha. Aí é mais fácil de juntar depois. Na hora que você tá fazendo, você pensa que um quilo de mandioca é muito. Mas não é não. Aí agora, tentar espalhar, né? E agora, por cima disso tudo, eu vou finalizar com mussarela. Vou levar pro forno pré-aquecido, 180 graus, só mesmo pra gratinar. Aí sim eu volto servindo vocês. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Antes de experimentar esse escondidinho que está com cheirinho, uma aparência ótima, eu vou mandar um beijo para o Homer da Luz. Homer, um beijo. Agora sim. Vamos lá? Vamos ver como ficou esse escondidinho? Hum... Olha, que delícia! Hum... Gente, muito bom! Olha! Delicioso! Hum... Divino! Façam um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima!